Olá pessoal, meu nome é Giorgia, do Luca Cafés Especiais e hoje eu vou mostrar como faz o Expresso e suas variações. O Café Expresso tem inúmeras versões e eu vou mostrar quais são as suas diferenças. Para fazer o Expresso e suas variações, nós vamos usar uma máquina do tipo Nespresso, um copo de medida, cápsulas e água. Eu vou começar apresentando a máquina para vocês, que é uma máquina que sem muito esforço você consegue tirar o café com bastante crema e sempre igualzinho, da mesma forma. Ela tem normalmente uma alavanca ou um recipiente para você colocar a cápsula. Nós vamos colocar aqui. Algumas delas fecham automático, essa no caso é manual. Nós colocamos aqui um recipiente para medir a altura do café que nós queremos. Nós vamos começar fazendo um Expresso. O Expresso são 30 ml, apesar de que na padronização da Nespresso eles usam 40 ml, mas aqui nós vamos usar 30 ml, como está marcadinho aqui. Vou iniciar o processo. E ao chegar nos 30 ml, eu vou interromper e assim eu atinjo o equilíbrio perfeito da minha bebida. 30 ml. Agora que você já sabe o que é um Expresso, nós vamos fazer um Restreto. O Restreto, nós fazemos o mesmo mecanismo, só que em vez de tirar com 30 ml, nós vamos tirar com 20 ml. Essa bebida, ela é um pouco mais concentrada, mas ela vai ter um sabor mais intenso e ela vai ser mais adocicada, porque você vai tirar só o filé mignon do café. Agora é a vez do mundo. Se você gosta do café um pouquinho mais suave, eu vou ensinar você a tirar o café de uma forma que o sabor fique o mais perfeito possível. Vamos fazer o Expresso da mesma forma. Colocando a nossa cápsula aqui. Um copinho. E vamos tirar até os 30 ml. E eu vou completar com água. Já vou explicar porquê. Se eu deixar esse café continuar extraindo, olha só o que vai sair. Você percebe que aqui está extremamente esbranquiçado e isso vai estragar o sabor do seu café. Então, em vez de acrescentar esta parte ao líquido que você já tirou, nós vamos deixar isso de lado e vamos completar com água. E eu vou retirar a cápsula somente abrindo a alavanca. O que vai manter o sabor do seu Expresso, só vai deixar ele um pouquinho mais diluído. E aqui está o seu rumbo. E se você gosta de um café ainda mais suave, você pode fazer o americano. Do mesmo jeito. Colocando a cápsula. E aqui eu vou usar uma xícara um pouquinho maior. Vou retirar o equivalente aos 30 ml. Como aqui eu não tenho a marcação, você pode contar de 12 a 20 segundos para extrair um Expresso. Em seguida, você retira a cápsula e completa com água na quantidade que você desejar, tendo um café mais suave. Mas, se o seu negócio são cafés mais encorpados, então você pode escolher fazer um Doppio, onde você vai usar duas doses de Expresso. Cada uma retirando 20 ml. Ou seja, nós vamos fazer dois restretos juntos. E você pode até usar dois cafés diferentes, como eu vou fazer dessa vez. Eu já coloquei uma cápsula e depois vou colocar uma outra cápsula com outro sabor, fazendo o meu próprio blend. Pronto, tá aqui o seu Doppio. E assim que se faz o Expresso e suas variações. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe seu comentário. E não esqueça, se você fizer em casa, poste uma foto ou um vídeo curto na página do Como Faz no Facebook. Com a hashtag ComoFazCafé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho